Aê, é o baile dos Ligaristas, fonte dos Mandela, hein O beat do japonês, nós tá com a banca formada É quadrilha do Elipa que te tacatacapara É quadrilha do Elipa que te tacatacatacatacatacavara Ela avistou Matheus da Sul, já ficou toda assanhada Ela avistou Matheus da Sul, já ficou toda assanhada Tacaba, 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 buceta na vara Tacaba, 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 buceta na vara Tacaba, 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 buceta na vara Tacaba, 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 buceta na vara É o DJ Matheus, caralho, é o Matheus da Sul, Matheus da Sul O beat do japonês, nós tá com a banca formada No beat do japonês, nós tá com a banca formada É quadrilha do Elipa que te tacatacatara É quadrilha do Elipa que te tacatacatacacatacatacatacatacatacatacatacatacavara Ela avistou Matheus da Sul e já ficou toda assanhada Ela avistou Matheus da Sul e ficou toda assanhada Buceta na vara Táca, 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 táca Bucê tá na vara Táca, 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 táca Bucê tá na vara É o DJ Mateus caralho, Mateus da sul, Mateus da sul Amém daranken, amém logo, Amém logo, Amém logo, Amém logo em São Paulo Obrigado.